Música Bora começar com o grupo A? Então, põe pra mim aqui pra gente ver, ó. Começando com o CRG14 que venceu o São Francisco por 2x0 lá na casa do São Francisco. A BC venceu o Brinco de Ouro por 3x0 no estádio da BC. Vila Seus intocáveis, empate em 1x1. Esse jogo eu tava lá. Amanhã tem reportagem completa. O Jardim São Paulo venceu o Libra por 3x2 e Vila A superou aí a União Ibérica com 1x0. Temos o grupo B? Vamos ver o grupo B. Meninos da Vila, gente, jogou no campo da Vila A. 5x1 União São Francisco metendo nos meninos da Vila. Vila Borges 2x0 em cima do Vila Miranda. Morenitas e Aparecidinha 3x2. O Flamengo venceu o GTS por 1x0 e 3x1 em JVM. Empataram em 1x1. Amanhã a gente mostra todos os gols. Os jogos completinhos aqui na tela da Rede Massa, você sabe. Manda no nosso WhatsApp que a gente mostra todos os gols amanhã, terça-feira, tá bom?